Em 1988, os estúdios Fox estavam interessados em revitalizar a franquia Planeta dos Macacos. Na época, o estúdio levou Adam Hifkin, que não tinha nada de destaque no currículo, mas tinha algumas ideias que poderiam servir para uma continuação. O conceito era que o Império dos Macacos havia atingido uma espécie de era romana. Um descendente do personagem de Shelton Heston acabaria liderando uma revolta de escravos humanos contra os opressivos macacos de estilo romano. A ideia era de um orçamento igual ao do sucesso Aliens, de James Cameron. Em setembro de 1988, foi relatado que o filme, chamado de Planeta dos Macacos à Batalha Final, seria filmado no ano seguinte, com uma história escrita e dirigida por Hifkin centrada no neto de Cornelius e da filha de Taylor. Os personagens originalmente interpretados por Rod Mcdowell e Shelton Heston no filme de 1968. O projeto foi acelerado e ganhou outro nome, Retorno ao Planeta dos Macacos – O Mundo em Guerra, e o experiente Rick Baker, vencedor de vários Oscars, foi contratado para projetar a maquiagem protética, com o Danny Elfman compondo a trilha sonora do filme. A trama trazia a sequência de cenas em que os macacos pagavam para assistir humanos gladiadores, lutando contra um gorila mutante. O roteiro compartilharia algumas ideias com outra proposta de sequência para o primeiro filme chamado Planeta dos Homens, de Pierre Riboulli, que você pode ver no card deste mesmo vídeo. Ao final, uma população humana ressurgente acabaria por se reafirmar e enfrentar o controle dos macacos. Para o elenco, a Fox queria o astro Tom Cruise, então cada vez mais em ascensão devido ao sucesso de Top Gun Ases Indomáveis, de 1986. Mas o projeto acabou sendo reescrito e depois abandonado pela equipe de produção da Fox, devido a conflitos entre os novos executivos que acabavam de assumir o estúdio. O roteiro abandonado pode ser encontrado atualmente na internet. Quanto ao projeto para o novo Planeta dos Macacos, ele só voltaria em 2001 com o fiasco de Tim Burton que não teve continuação e 10 anos depois, com o sucesso Planeta dos Macacos à origem, que deu início a uma quadrilogia de sucesso. Essa é a nossa dica de filme e ficamos por aqui, agradecendo por seu like e por sua participação. Não deixe de acompanhar nosso canal se ainda não for inscrito, ativando o sino de notificação porque estaremos de volta com mais dicas, listas e curiosidades sobre cinema aqui mesmo, no CinemaKiles.